Player, o que é que estás a achar? As gameplay, o que é que estás a achar hoje? Não sou grande player, na verdade, aliás nem sequer estou muito integrado no meio e por isso é que se calhar eu vi alguma resistência para vir ao Comic Con até este ano. A partir deste ano venho todos os anos. É a coisa que eu mais gosto da vida. O que é que tu gostas mais? Cosplay? Dos youtubers? Gosto de sexo também, gosto de escrever. O que é que eu gosto mais? Gosto deste mundo fantasioso, não é? Eu gosto muito disso e gosto sobretudo do ambiente que se vive aqui na Comic Con. Eu pensei que era mais, claro, era uma série aqui, não, é divertido, é tipo carnaval de Torres Pedras, mas versão mais sofisticada. Ok, está ótimo.